Sopra a cartiga, mais uma vez Com a vida de fundações e o moral de Caixara Destruindo a concorrência Mais o que quer e o que não quer de mim até Em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Pode ser como se em cima Eu disse Hoje Mas hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje rango a telha Quando você for virar o ouro Já tem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Você vai sentir na pele o que é que passa Vou dar o meu melhor na cama de peça Quando você for virar o olho Eu vou parar Vai, safadão Você não sobra cabelo arrumado No rumo do seu quarto Hoje rango a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Muito obrigado Camarote Só pra cá chegar Já tem podcast Já temência e olhando Eu vou parar Eu vou parar